A Globo é um player importantíssimo do futebol brasileiro. Sem ela, o futebol brasileiro não seria o que é hoje e não teria também, talvez, os defeitos que tem hoje. Veja, Rodrigo, não dá para piorar do que a gente tem com a Globo. Não dá para piorar? É ruim? É ruim? É muito ruim. É péssimo. Por quê? Com todo respeito à Globo, a Globo é um importantíssimo agente do futebol brasileiro. É importantíssimo. A Globo estruturou o futebol brasileiro por décadas e isso tem valor. Eu não estou falando de coisas ruins só, porque as pessoas, às vezes, falam da Globo e falam porque a Globo... A Globo é um player importantíssimo do futebol brasileiro. Sem ela, o futebol brasileiro não seria o que é hoje e não teria também, talvez, os defeitos que tem hoje. Mas, assim, em relação ao Bahia, em 2017, que o ano que me antecedeu, eu entrei com o presidente em dezembro de 2017, o Bahia faturou R$ 95 milhões em 2017, R$ 95, sendo que R$ 65 foram de direitos de TV da Globo. Dois terços era de faturamento da Globo. Ou seja, dois terços do que o Bahia arrecadava vinha da Rede Globo e da televisão. 2019, dois anos depois, a gente saiu de R$ 95 para R$ 189, R$ 190. Meu maior dor é que a gente não faturou esse bilhão final para não completar o dobro. Mas, assim, saímos de R$ 95 para R$ 190, praticamente. Então, nós dobramos a receita em dois anos e a receita que era da Globo de R$ 65 foi para R$ 50, porque a gente fechou com a Turner e o outro complemento. Então, o Bahia saiu de 66% de dependência da Globo para algo perto de 25%, 27%, mais ou menos. Sendo que nós saímos nesse período de um pay per view de R$ 20 milhões para um pay per view de R$ 8 milhões por ano. Porque a queda do produto está assim. Então, o que acontece? o modelo de transmissão do futebol brasileiro vai ter que mudar. Quando a Globo escolheu, e aí por que eu digo que não dá para piorar? Veja o caso do pay per view. Isso é bem importante. A Globo fica com 62% do pay per view no futebol brasileiro. 62%. Globo e distribuidoras. Sky, todo mundo. 62%. Os clubes ficam com 38%. Desses 38%, 13% vai para Flamengo e Corinthians. E 25% é dividido com 18 clubes. Por igual? Por igual, não. Por igual, não. É proporcional à assinatura de cada um. Ao número de assinantes de cada um. O problema é que Flamengo e Corinthians têm mínimo garantido no pay per view. Aí não é proporcional ao número de assinantes. Além dos assinantes do Flamengo, que já é alto, ele tem mínimo garantido. Ele tem mais ainda. Ele tem um bônus que foi o disfarce que a Globo fez como na TV aberta, na TV fechada. Entrou a história do 40-30-30, ou do 50-25-25, quer dizer, 50 linear, na verdade, ficou 40-30-30 lá. 40 linear, 30 por resultado no futebol e 30 por exibição. a distribuição ficou um pouco mais justa do que era antes. O Flamengo e Corinthians reclamaram desse equilíbrio e falaram, pô, mas eu quero então no pay per view eu quero o mínimo, eu não quero mais que ninguém não, eu só quero o mínimo garantido. Ora, o mínimo garantido de Flamengo e Corinthians ela tira dos outros clubes. Não tenho a menor dúvida disso. Então, o seguinte, Flamengo e Corinthians têm mínimo garantido, os outros clubes só têm o que faturar de assinante. Aí a Globo fez um outro movimento, que é, ela incluiu cidades do interior na pesquisa de número de assinantes. Veja, como é que, Rodrigo, João, veja isso, no século 21 a Globo diz que eu tenho 3% dos assinantes do pay per view, mas isso não é do cadastro dela. Não é que ela tem na base de dados dela pessoas que se declararam Bahia na hora que fizeram a assinatura. No século 21 ela liga para a casa de pessoas de forma aleatória sem nem saber se a pessoa tem Sky, sem nem saber se a pessoa tem pay per view, nada. Fala assim, bom dia, você tem assinatura de TV fechada? Aí a pessoa diz, não, 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 porque 90% dos brasileiros não tem, 90% não tem. Aí um deles fala assim, tenho. Aí se pergunta, você tem pay per view? Aí a pessoa diz, não, não, não. Aí vários, porque uma parte representativa da TV fechada não tem pay per view. aí ele acha alguém que tem pay per view na ligação. Aí pergunta, para quem você torce? Aí a pessoa diz, para o Flamengo, para o Corinthians. E é com base nesse resultado que distribui o dinheiro. Mais de 500 milhões de reais por ano no Brasil são distribuídos com base nessa pesquisa tosca que é feita pela Rede Globo. tosca. Sabe por quê? Porque, assim, se a minha secretária que trabalha aqui comigo, todo dia ela faz o almoço para mim. A ligação vem 10 horas da manhã e ela atende. E a pessoa fala, Sibeli, eu quero saber se você tem TV fechada. Aí ela pode até achar, mas se perguntar para ela se ela tem pay per view, ela não sabe o que é pay per view. Eu sei, porque eu contratei, eu assisto, ela não sabe o que é. Sibeli não sabe o que é pay per view. Só que a pessoa pergunta, você tosse para quem? Ela vai falar assim para o Vitória, por exemplo. O voto dela vale para distribuir o dinheiro do Bahia. E o inverso, o voto de meu filho, que não é quem paga a conta, por exemplo, também vale. O voto de minha mãe, se estiver ali, vale. A pesquisa é muito tosca. Aí eu quero voltar para o elemento principal, Rodrigo, com isso tudo, com essa pesquisa, quando a Globo incluiu cidades do interior, para que incluiu cidades do interior? Para pagar o mínimo garantido de Flamengo e Corinthians, para aumentar o percentual de Flamengo e Corinthians na base. Porque no interior tem muito mais torcedor de Flamengo e Corinthians do que do Bahia. Incluiu cidades do interior, o percentual do Bahia, do pay per view, saiu de 3,2 para 1,9. De 3,2 para 1,9. Aí você fala assim, é o mais justo? Ok, então vamos pesquisar a cidade do interior, mas vamos tirar o mínimo garantido, porque não faz sentido. Não dá para ser justo com o jeito e do outro lado não ser justo. E aí, resultado, o Bahia já faturou 20 milhões, fatura 8. Onde é que eu quero chegar com isso, Rodrigo? Está chegando o momento que os clubes médios criativos do futebol brasileiro, os que são criativos, que os que são preguiçosos, vão ficar dependendo, porque são incapazes de fazer um programa de sócio. Eu tinha 14 mil sócios aqui quando entrei com o presidente, 14 mil. Hoje a gente tem 45. É lógico, dia imediatamente anterior a pandemia. Depois disso a gente perdeu. Vamos recuperar. Mas a gente saiu de 14 para 45 com criatividade. Nós montamos marca própria de material esportivo com criatividade. É coisa de dar trabalho demais, mas dá dinheiro. Só que dá trabalho. E você teve as contas aprovadas por unanimidade, né? Foi, essa semana. Até um abraço especial a todos os conselheiros. Aí é um exemplo. Mesmo os conselheiros que são de oposição, que criticam eventualmente nossa gestão, isso tudo, analisam tecnicamente. Isso é uma cultura do Bahia. Olharam as contas e falaram, aprovado por unanimidade. Excelente isso. Não é... Guilherme. Não. Então, só para fechar, eu desculpe. Só para fechar, Rodrigo, os clubes criativos, médios e pequenos, podem cada vez mais ficar menos dependentes da Globo. Eu não tenho medo disso, não. tiveram. Tchau. Tchau. Tchau.